Foi realizado na manhã de ontem na residência do empresário Chiquinho FC e da empresária Terezinha Buzá um café da manhã para todos os seus amigos. Na ocasião, eles falaram a respeito desse momento importante de confraternização em homenagem ao Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador, esse dia maravilhoso que a gente tem que se reunir, né? Com os trabalhadores, com mães e pais de família de nosso município, que faz dessa cidade uma cidade tão importante. O senhor, nosso amigo Chiquinho da UFC, que está recepcionando aqui a gente, é um dos maiores empregadores, dos maiores trabalhadores, né? Além de empregar 2.600 pessoas, diretamente só na empresa, ele também acorda 4 horas da manhã e vai dormir tarde da noite, trabalhando todos os dias por sua empresa, pelo bem do Codó, para geração de emprego, para organizar os seus negócios. Então a gente fica feliz em estar aqui prestigiando esse momento lá de tantos trabalhadores. Nós estamos aqui, nos confraternizamos, iremos daqui a pouco, o senhor Chiquinho irá receber uma homenagem, será homenageado no esporte, que é outra área também que faz parte da educação do jovem codoense. E nós estamos hoje aqui comemorando esse dia, que é um dia muito importante para todos os trabalhadores, na casa do maior trabalhador de Codó, que é o Francisco Carlos de Oliveira, popular Chiquinho FC, porque ele é um homem que acorda 4 horas da manhã e vai dormir 8 horas da noite, e é trabalhando todos os dias de domingo a domingo. Então não tem uma data melhor para se comemorar e homenagear esse grande homem, que é o Francisco Carlos de Oliveira. Durante o café da manhã, várias pessoas usaram da palavra e ressaltaram a importância desse momento. O deputado estadual Francisco Najib falou sobre o encontro com todos os amigos na residência do empresário Chiquinho FC. Um dia muito importante, dia da classe trabalhadora, da classe pessoas que movimenta o país, que produz o que a gente precisa consumir, uma classe que a gente precisa ter o respeito, porque muitas das vezes a trabalhadora de casa é uma mãe, é uma senhora que precisa cuidar da família e também colocar o pão de cada dia dentro de casa. Meu respeito, minha gratidão a todos os trabalhadores do estado do Maranhão, do Brasil, mas em especial da minha cidade de Codó. E hoje nada melhor do que um café da manhã com os nossos pré-candidatos a vereadores, nossas lideranças, amigas, queridas, que a gente está nesse projeto junto para podermos construir uma cidade cada vez melhor para a população. Uma cidade com oportunidade de emprego, uma cidade com oportunidade das pessoas mais humildes de ter acesso às políticas públicas. Que a sua criança possa merendar na escola, que o senhor e a senhora possam ter acesso aos medicamentos no posto de saúde, a uma cirurgia no hospital. Há dias melhores, com qualidade de vida, de ir e vir com infraestrutura na cidade. É tudo que a gente sente ausência hoje no governo que aí está, mas também na perspectiva de esperança que é possível fazer acontecer. O anfitrião da casa, o empresário Chiquinho FC, muito feliz por estar recebendo em sua residência todos os seus amigos, falou sobre o encontro. Esse evento é um evento voltado ao trabalhador. O homem que trabalha dia a dia para poder dar o seu sustento à sua família. Quando eu parabéns, diz o trabalhador de Codó, eu gosto sempre de dirigir àqueles mais sofridos, ao homem do campo principalmente. Aquele homem que planta o seu alimento e traz para a nossa mesa para a gente poder bem comer. Aqui também tem o segundo momento, que é a confraternização do dia do trabalhador. Foi um momento de conversa, foi um momento de diálogo e, afinal de contas, uma confraternização mais do que justa para você, trabalhador.